Ano novo, vida nova, como costumam dizer, mas a pizza aqui continua aquela maravilha. Gente, de luaia de pizzeria, aliás, continua também a promoção, né? Exatamente, o rodízio continua agora em 2017. É isso aí. R$ 15,00 por pessoa. Gente, R$ 15,00 por pessoa é muito barato. É maravilha, mais de 40 sabores de pizza no rodízio, salgadas e doces, né? Tudo isso num ambiente super agradável e como o Júnior estava me falando aqui, passou o final do ano, mas é lógico que você pode fazer uma reserva, pode de repente vir comemorar um aniversário, reservar com seus amigos. É só ligar, fazer a reserva e aproveitar um ambiente agradável com as melhores pizzas, né, Júnior? Exatamente, é só ligar que a gente deixa a agendadinha no esquema para quando você chegar já estar tudo preparado. Com aquele atendimento diferenciado que você merece. Aproveita para passar o endereço. Alameda Tutóia, 510. E o telefone? 2408-2011. E para quem já quer pedir pelo WhatsApp? 946-596818. Aproveita para também fazer a sua reserva através do WhatsApp se você quiser. Aproveita, diluir de pizzeria, vem? Vem.